E agora nós vamos fazer uma apresentação inusitada de Pearl Raps Love, versão em português, de David B. Schwartz e Gustavo Miranda Schwartz. Esse é o prédio que vai quebrar, abalar a cidade, o Maranhão, porque fala de amor no país, sem esperança, cumprido e sem coração. Você vai aprender o que é amar, porque Jesus ensinou o que é amar. Ama a ti mesmo como o próximo, ama o próximo como a ti mesmo. E essa é uma declaração que vai poupar Carlos Andréia pra você, meu mãe do Arena. Talvez o do amor seja como o cinema, mas ele não é. O amor é como um ninho, um lugar pra descansar, que existe pra aquecê-lo e também o confortar. Naqueles dias maus em que você sozinho está, a lembrança do amor será seu lar. O amor é uma janela, uma porta aberta, que o convida a aproximar, se sobrar, lhe mostrar mais. Se perdido que estivesse, sem saber o que fazer, lembrar do amor ajudará você. Pra um sujeito de viver, pra outros um futuro. Pra um sujeito de viver, pra outros um futuro. O amor a uns liberta, outros só retém. Uns dizem que o amor é tudo, outros que não sabem. O amor é como você, ano cheio de conflito e dor. Como um fogo espanco frio, nosso horror é o amor. Que sendo a vida eterna, pra cada sonho acontecer, pensar no amor lembrará você. 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 Porque o amor é tudo, é o que existe, o que há. Você tem que aprender a amar. O reto da mim que bota pra quebrar. O Brasil se requebrando, pra mim que vai falar. O amor a uns liberta, outros só retém. Uns dizem que o amor é tudo, outros que não sabem. O amor é o que você, ano cheio de conflito e mudança. Como um fogo espanco frio, tal trovão é o amor. E sendo a vida eterna, pra cada sonho acontecer, pensar no amor lembrará você. 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 A quem vai lembrar? Lembrará da Luane que o André não quer falar. Mas o rap tá aqui pra te mostrar, Luane, que o André te ama. E quer dizer essa parte só pra você. E esse rap foi feito aí, que faz esbacar em chandelão. Vamos fazer sucesso, mundo vai ter nós. O amor é um maço puro. Não acredito não. Pra uns o amor é novo e pra outros, aço puro. Pra uns o jeito de viver pra outros, o futuro. O amor liberta os outros. Só que tem uns dizem que o amar é tudo. E outros que não sabem nada da vida. Porque o amor é bom em um lugar pra descansar. Que existe pra crescer, Luane também. Acordar naqueles dias, Val, em que você sozinho está. A lembrança do amor será do seu lado. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, nada seria. O amor é paciente e benigno. Incapaz de te mostrar que a vida tem muito mais. O amor é tudo sofre, tudo creio. Pra te mostrar que ele é pra valer. Lorena enxerga isso porque é o caderno. Mostrando amor em tudo porque ele quer. Olha o sorriso na cara dele. O olho de esperança. Dá uma chance aí pra ele, minha filha. Porque ele é uma bagaça boa. Boa noite, turma. Essa aí fica pra vocês. E a gente espera que vocês façam de vídeos divertidos assim. Instrutivos pra todo mundo. Beijão, participação especial. Esse aqui é meu professor de violão. Joabson Kelvin. Foi meu aluno, meu professor agora. Gustavo. Chava Miranda. Chava disso aqui, ó. Comigo lá. Cadê Anselmão ali, escondido ali, ó. Apaixonado. O Carlos André não vai dar o telefone dele. Hoje a noite pra contato porque... O Anselmo está ali também. E só falta a Luísa que está no Canadá. E aí? Só não está a Luísa porque nesse momento a Luísa está no Canadá. No Canadá. Vai, vai. Volta, Luísa. Volta, Luísa. Volta, Luísa. Homenagem.